Vamos lá? Tá preparado? Você pode, você é a raridade. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar. A riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Simplesmente demais. Já é o que o ouro pode oferir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar. Simplesmente demais. Mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Mais dois. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. O seu valor, você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te quiser cair. Deus vai sempre estar aqui. Valeu. Valeu a pena. Valeu. Somos raridades. Amém. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.